Fala pilotos, hoje é dia de falar de suspensão e estrutura do meu Corsa Eu digo que a gente tem que falar dos dois porque as duas coisas estão ligadas O desempenho dos dois caminha junto Não adianta você ter uma suspensão excelente no seu carro, sendo que você tem uma estrutura ruim Pra você potencializar uma suspensão boa, você tem que ter também uma estrutura boa no seu carro Eu costumo dizer que quanto mais voltado pra pista for a sua suspensão, mais difícil de pilotar vai ser o seu carro Isso porque, primeiro que uma suspensão de pista é bastante sensível a diversas alterações na geometria A gente costuma mexer em caster, encambagem, convergência, alinhamento Pra poder conseguir um determinado comportamento do carro na pista E se você exagerar e se você errar nesses valores, você torna o carro impilotável Vai ser impossível você andar com esse carro em pista Carros de corrida não perdoam erros, então você tem que ter muita atenção ao kit de suspensão que você está comprando E ao profissional que vai instalar e regular pra você Outra coisa é que o carro tem que ser rápido e preciso Tem que responder imediatamente ao que o piloto quer Assim o piloto vai poder extrair o que aquele carro pode oferecer de melhor Porém o carro tende a ser mais arisco e sensível em curvas, aumentando a dificuldade da sua pilotagem Um carro de corrida deve ser guardado de preferência em cima de cavaletes Pra que o peso daquele carro não fique forçando a suspensão dele Peso gera deformação de molas e pneus e desgaste dos amortecedores Por isso deixamos o carro suspenso quando não está em pista A suspensão de um carro de corrida tem a seguinte regra Quanto mais duro, mais solto o carro fica Quanto mais mole, mais preso Eu gosto de um carro com a dianteira mais presa, mais obediente E com a traseira um pouco mais solta, que ela sai um pouco em curva Pois essa saída ajuda a contornar a curva Então a gente trabalha a suspensão do carro pra que ele se comporte desse jeito E tem diversos outros fatores que influenciam nesse acerto As condições do pneu, a calibragem deles, as condições da pista, o clima Tudo isso não vai interferir no resultado final Então cada vez que o carro anda você tem que trabalhar ele de uma maneira diferente No meu coça temos amortecedores com mais carga Temos também ajuste de altura feito por rosca Onde pela diferença de altura podemos interferir na distribuição de peso do carro E lembrando que quanto mais baixo o carro, mais baixo o seu centro de gravidade Então ele vai ser melhor de curva E menos ar vai passar por baixo dele Sendo assim ele vai ser mais rápido de reta Temos também ajuste de cambagem no pé do amortecedor O que ajuda o carro a apontar mais e apoiar melhor os pneus dianteiros nas curvas Tudo em pista é um jogo de compensação Uma cambagem mais negativa vai ajudar a fazer com que o pneu que está apoiando na curva Toque completamente o solo e tenha mais aderência Mas se exagerar, nas retas você perderá o contato do pneu com o solo E vai prejudicar a tração na saída de curva A guarda do meu carro é fixada em 8 pontos Nas colunas A e B E onde vão os amortecedores do carro O que a gente tenta aqui é eliminar o trabalho da carroceria Jogando apenas para o acerto de suspensão A regulagem que você quer para conseguir um determinado comportamento no carro Além disso tem o mais importante A proteção do piloto em caso de batida ou capotamento Eu costumo dizer que um carro bom para a pista vai ser ruim para a rua E um carro bom para a rua vai ser ruim para a pista E um carro que faça os dois Não vai ser bom em nenhum dos dois Isso porque normalmente na rua A gente quer um carro mais macio, mais confortável E na pista a gente quer um carro mais baixo, mais duro e mais arisco Então, atenção à finalidade do seu carro Se ele é de rua, se ele é de pista ou se é misto E adequa a sua suspensão à realidade dele